É assim, ao fim e ao cabo, que se cativa novos leitores. Milhares deles, alguns até mais velhos, vieram de todo o país ao Porto para ficar horas à espera do mais recente capítulo da história de Harry Potter. A odisseia do jovem feiticeiro não se ficou pelos livros ou pelo cinema. A mais recente instalação da saga foi mesmo mais dramática. Em Maltos de Teatro, foi apresentada pela meia-noite na livraria lá no Porto. Há quantas horas estás aqui? 15. Porquê tanto tempo de espera? Porque isto é a história das nossas vidas. É o Harry Potter, é um sonho que nos une a todos. Isto é muito mais do que um livro, é muito mais do que só filmes, porque senão não juntava toda esta gente aqui. Há quantas horas estás aqui para ter o primeiro exemplar do livro Harry Potter? 35. Portanto, passaste aqui a noite? Sim. E como é que tem sido esta aventura? Tem sido estranha. Assim como um animal no zoo, porque as pessoas param e olham. Hoje, desde que começaram a chegar mais gente, já acalmou, mas a noite passada, depois que o álcool à mistura, às altas horas, foi assim algo... E tem sido muito difícil, estás muito cansada? Tomas, isso aguenta-se. De onde é que vens, Tiago? Da Avenida Fundamagalhães. No Porto? Sim. Quantos anos tens? Dez. Há quantas horas estás aqui? Há duas. E vais comprar o livro hoje? Não, estou à espera que saia a versão portuguesa. É uma peça de teatro, é um texto dramático. Estou muito exesmado com pegar e começar a ler. A capa é mesmo muito linda e ainda por cima é a hardcover, a capa dura é muito linda. Vou guardar isto com uma memória muito grande e com uma felicidade enorme e com a recordação deste dia de aniversário da escritora, da personagem, do regresso à coleção e uma felicidade enorme. O nome do novo livro, assim que for traduzido, será algo como Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, uma peça de teatro baseada numa nova história de J.K. Rowling, John Tiffany e Jack Thorne, o autor do oitavo livro da saga. A Criança Amaldiçoada, o autor do oitavo livro da saga.